Fala aí galera, e aí, tudo bom com vocês? Aqui o bagulho é doido, essa parada, hoje eu vou aqui, vou ter que resetar o meu autopost, porque o meu autopost já tá com tudo destruído, deixa eu mandar meu bichinho embora, vai embora mané, se não ficar o ponto azul aqui vai me atrapalhar, deixa eu ver quantos tem aqui, tem 38, tá beleza, vai dar pra me pegar aqui tranquilo, vambora, aqui é muito simples, aqui você vai defendendo aqui, é porque aqui eu já tô esperando o tempo, eu já sabia, mas vocês podem fazer de outra forma, aqui é porque o meu autopost tá 22 dias, aí tá tudo destruído, eu preciso resetar ele, ou ele pode ser, ou você vê que o autopost marca o tempo dele, né, faz que nem eu fiz aqui, ó, já tava já aqui, eu só desloguei e fiquei aqui, eu sabia que meio dia ele ia, né, coisa, deixa eu pegar aqui agora, já sabia o tempo, mas quando vocês passarem assim numa, numa base vermelha assim e não tiver defesa, vocês podem aqui pegar aqui também, ó, que nem eu fiz aqui, bom, já era pra ter pego, mas aqui tá um lag do caramba, bora, 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 internet lixo do caralho, pronto, ó, agora vai, tá carregando, beleza, agora eu vou lá no meu autopost, pra pegar ele de volta, bom, chegando aqui no meu autopost, eu vou aqui pegar ele de novo, ó, pode ver aqui, ó, no mapa, quando o autopost não tá pego, ele não fica com aquele quadrado, que aqui é tipo que tá abandonado, quando é uma ilha nova, quando o servidor já ficar, eu vou, for oficial, você vinha, pegar nível 60 rápido, ele vai ficar assim, ó, sem aquele quadradinho, aí agora eu peguei aqui, ó, internet tá uma bosta, mas vamos que vamos, viu, é bem simples, bem rápido, no caso lá, não tinha defesa, não me atrapalhou a pegar, mas caso tenha defesa, você vai ter que destruir as defesa, principalmente se tiver torre, vai ter que destruir a torre, porque se tiver aquela torre de rádio lá, e vocês não, não, destruir a defesa, aí não destruir aquilo, não vai ter como pegar, tem que destruir as rádio, as torres de rádio, pra poder pegar, entendeu? Vou ativar aqui o meu, minhas torres de rádio aqui, que eu deixei já, antes, então vamos ativar logo aqui, então é isso galera, o vídeo ficará por aqui, se inscreve aí, ativa as notificações, tem um gostei aí, e ativa o sininho também, se você está no celular, então é isso galera, até o próximo vídeo, fui! Tchau, tchau!